Cheio de morcego, né, o Anderson desviando ali, aqui os quartos, né, as camas eram feitas de concreto Olha aí, as camas de concreto É bem assustador, hein Mesmo de dia Mais quartos, ó Olha, o morcego Nossa Caramba Olha aí, gente Sufoco, cara Muito morcego Olha só, pessoal, a gente já esteve aqui, né, já gravamos aqui E algumas pessoas, alguns pescadores que vêm pescar logo aqui no rio, logo aqui abaixo Pediram para que a gente retornasse aqui Porque quando começa a cair a noite, por volta ali de umas seis, mais ou menos entre oito horas da noite Já foi visto por mais de uma pessoa, uma mulher de branco andando e rondando aqui Então eles pedindo para que a gente voltasse, retornasse aqui para ver o que está acontecendo Deixa eu te interromper só, Anderson, acho que é uma dúvida que eu tenho Acho que alguns inscritos também devem estar pensando a mesma coisa Esse lugar que sempre foi assombrado, o que você pode dizer para a gente? Bom, o que acontece? O local, ele foi uma casa noturna De uma estrada Então aqui rolou muita bebida, muito sexo, briga, uma energia bem baixa Então não é que foi assombrado É que esse tipo de energia acabou atlindo espíritos E depois de desativada, né, a casa ainda continua numa vibração Então atlindo esse tipo de espírito Então não é que ela foi assombrada As casas, os lugares, eles não são assombrados Eles se tornam, né, devido... Quando estava em funcionamento Ela não tinha nenhuma manifestação Poderia passar, passar espíritos, né Mas hoje, pelo fato de estar desativado A energia cai mais E aí os espíritos, eles acabam fazendo moradia do lugar Então é que o Rafa vai mostrar para vocês um pouquinho, né Da onde os pescadores falaram que viram É a mulher subindo E quando chega aqui perto da casa noturna Ela acaba sumindo Vamos lá? Vou mostrar para vocês, pessoal E ali vocês podem ver, já é o rio, ó Atrás dessas árvores Vamos seguir mais um pouco aqui nessa trilha Que a trilha que o pessoal fala que a mulher anda Ali que eu falei para vocês, ó Ali já é o rio Bem no fundo da casa noturna Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bastante morcego Parece a caverna do Batman Aqui é Enquanto os irmãos, enquanto os espíritos Vocês estão aqui Dezenove Dezenove Estão precisando de algum tipo de ajuda? Ajuda Para mim, né Entendi que ela falou Eu tirei minha vida É isso? Quem é que tirou a vida? Ai, moço Eu tirei Qual é o seu nome? Não sei Entendi Lucinda Você Trabalhou aqui nessa casa? Sim Aí dentro Faz tempo? Faz Bom, gente São histórias Que a gente recebe As pessoas contam para a gente E pedem para que a gente venha no lugar Como eu disse a vocês, né Passaram para mim Que aqui era uma casa noturna E disse que um dia Teve uma enchente muito grande ali Dá para ver realmente Que tem a marca da água, né Rafa? Tem Bem alta Olha Subiu bastante ainda a parede Uma marca Subiu muito E aí? Diz que foi realmente já o fim da casa noturna Vocês podem confirmar para mim? É verdade isso? Aqui foi uma casa noturna? Sim Sim, foi aí E realmente teve enchente aqui? Isso Vamos mudar Vamos lá Vamos desviando dos morceguinhos A gente pede licença Nos espíritos As entidades Que estão aqui no local Aqui vou tentar entrar, pessoal Banheiro Banheiro Cheio de morcego O Anderson está desviando ali Aqui os quartos, né Câmara As camas eram feitas de concreto Tá bem assustador, hein? Aqui Mesmo de dia Que os quartos Olha os morcegos Nossa Nossa Nossa, que tanto Olha Caramba Olha aí, gente Sufoco, cara Muito morcego Banheiro Olha Eu passei aqui no corredor Eu estou muito arrepiado Tem espíritos aqui no corredor? Tem sim Tem sim Tem sim Algum espírito que queira conversar com a gente? Que precise de ajuda? Só escutando os barulhos passarem aqui atrás de mim Só o vento Só o vento Ele falou também Só o vento, né? Quem é você? Qual é o seu nome? Alfredo 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 Você está precisando de ajuda, Alfredo? Não Não? Não No rio Estava lá no rio Você morreu aqui no rio? Não É no rio E você veio aqui pra quê? Pra ver o que a gente está fazendo? Seria isso? Sei lá Sei lá Sei lá, né? Você já ouviu falar do plano de tratamento espiritual? Eu já Não tem vontade de ir pra lá? Só não 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 Você não está condenado Ele disse que ele está condenado Você não está condenado Nós estamos aqui por amor A todos os espíritos que estão aqui perdidos Nós estamos longe Quantos quilômetros, Rafa? Aqui dá 140 quilômetros 140 quilômetros A gente veio aqui pra orar por vocês Fazer uma visita pra vocês Pra que vocês possam Se desprender E seguir em frente a caminhada aí Para o tratamento espiritual Você morreu afogado? Errou É, foi Faz tempo? Faz Faz sim Aceita as nossas orações? Deixa eu orar por você? Ah 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 Você vai fazer? Vai orar? Vou orar com todo amor Com todo carinho Com toda fé Que me cabe Pra que você e os demais irmãos Possam se desprender daqui Então tá Quer deixar algum recado? Falar alguma coisa a mais? Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Espero Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto A gente Eu sinto Eu sinto Tem mais irmãos Querendo conversar com a gente Mais irmãos Que precisam de ajuda Tem sim Qual é o seu nome? Horrível Horrível O que que foi horrível? Horrível Ali atrás O que que aconteceu ali atrás? Foi Foi? Eu recebi Um chamado pra estar retornando aqui Porque Tem pessoas que viram Uma mulher de branco Andar aqui por trás E desaparecer aqui na frente Da entrada aqui Da casa noturna É verdade isso? Tem algum espírito? Tinha algum espírito Fazendo aparição aqui Para as pessoas? É sim verdade Uma moça E qual é o nome desse espírito? Dessa moça? Ângela É Ângela É Ângela? É sim Ângela Ângela E a outra falou com uma vozinha bem mais nova É uma garota A Ângela A Ângela também trabalhou na casa noturna? Foi sim Foi sim Quantos anos a Ângela tinha quando ela se desencarnou? 26 E você que está respondendo pela Ângela Qual que é o seu nome? Sueli 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 Você também foi Garota da noite? Sueli Claro Eu fui sim Parece que ela falou que trabalhou 15 anos É isso? Você trabalhou 15 anos na noite? Muitos obsessores Você pode confirmar para mim? Foi 15 anos que você trabalhou na noite? Trabalhei Barulho, né? Não é morcego, não Não pensei que a gente tivesse É Ó, ó A hora que a gente entrou Eu fui fazer um videozinho Enquanto o Rafa mostrado ali para o APB vizinho, né? Eu sabia que o Rafa ia dar show na hora dos morcegos Com certeza Aí eu me arrepiei todo ali Eu senti a presença de espírito aqui no corredor muito forte Você consegue me dizer qual foi o motivo que te levou ao desencarno? Claro Claro Ele Ele Nossa, agora fora, né? Foi bem aqui, ó Aí era uma varanda, né, Rafa? É, aqui era uma varanda Olha lá, dá para ver ali o murinho, ó E era uma varanda Tinha uma porta aqui, né? O pessoal devia ficar ali fora também Além de ficar aqui dentro É, ali deveria ter mesinhas, né? É Não só tomar uma cerveja, algo assim, né? Eu não consegui entender ao certo motivo o seu desencarno Você consegue me passar? Eu usei drogas Nossa, de novo No corredor É Barulho demais aqui E você estava drogada no dia que você morreu? Drogada Foi algum cliente Foi algum conhecido seu Que tirou a sua vida? O que aconteceu? Relata para a gente certinho Nós estamos aqui para te ajudar Eu tomei Eu tomei sim Droguei Droguei muito Entendi ela falar Eu devia Mas eu também entendi assim Droguei muito com ele E o que que ele fez com você? Ele tirou a minha vida Como que ele tirou a sua vida? Com um punhal Com um punhal? Com um punhal é isso? É isso que eu entendi? Foi com um punhal? Foi sim Bem baixo, né? Ela falou Conta a sua cara Ele deu em você Ah, eu nem lembro Cinco, parece Um pouquinho antes Eu acho Ou eu escutei errado Ou você Parece que ela falou assim Eu mandei rezar missa E depois que ela falou Eu acho que a quantidade Cinco É isso? É isso Bem baixinho, verdade Gente, esses espíritos Eles ficam muito confusos Muitos dos espíritos Eles entram em confusão Com eles mesmos Porque Você viu Ela morreu drogada Ela estava totalmente drogada Quando ela Foi assassinada Pelo que ela nos relata E acontece muito isso Durante a noite Na vida noturna E essas mulheres A maioria delas São vítimas Dos seus próprios clientes Homens Eles entram em desentendimentos E aí acaba acontecendo Essa tragédia Então como essa moça Tem muitas Muitas Que foram vítimas Que morreram E a maioria Desses espíritos Eles ficam muito confusos Ficam muito perdidas Até porque Pela vida Que elas levavam A gente não está aqui Para condenar ninguém Mas sim Para tentar auxiliar Então por isso que eu falo Na hora da nossa intenção Nós colocarmos As nossas orações A gente tem que suplicar mesmo A misericórdia Do mestre Jesus Sobre essas mulheres Que se foram Esses homens Que frequentavam Esses lugares Que se foram Para que eles Possam ser retirados Retirados Aqui desse lugar Essas paredes Contam muitas coisas Tem muitas histórias Aqui Eu já vim aqui Eu já entrei em conexão Uma vez Com uma moça E não é só as que viveram Aqui As que não Quando nós estamos Fazendo um trabalho Se abre um portal Onde muitas De outros lugares Acabam vindo Os espíritos me falam Agora nesse momento Também De um senhor Chamado Carlos Alberto O Carlos Alberto Ele morreu aqui Na estrada De acidente Carlos Alberto Morreu por acidente De moto Entre um carro E a moto E ele está aqui Precisando da nossa ajuda Também O Carlos Alberto Está aqui? Estou sim É isso mesmo? Você colidiu Com um carro? Sim Faz tempo Faz tempo Que isso aconteceu Foi ali na rua Você perdoa O motorista Do carro? Sabe Você sabe Não consigo Perdoar Gente O perdão É difícil Mas ele não é Impossível De ser trabalhado Senão Não teria Tantos espíritos Que já passaram Para o tratamento espiritual Então você tem Que perdoar Você se perdoa Por esse acidente Por esse acidente E eu me perdoa Perdoa também O irmãozinho Do carro O cara do carro Ele sobreviveu Ou morreu? Parece que eu entendi O que ele falou Jardimardo Viveu? Viveu Ele sobreviveu? Não Não Ele sobreviveu No carro Ele sobreviveu Você foi o único Que faleceu Nesse acidente? Sim 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 Perdoa meu irmão É o caminho Para que você Possa sair do sofrimento Eu vou fazer Uma oração De perdão Pedindo ao Mestre Jesus Que acolha Todos vocês Que permita Que vocês Passem Para o espiritual E eu vou Colocar o teu nome Também Incluir o teu nome Para que você Possa Hoje mesmo Estar lá Sendo recebido Pelos nossos irmãos Pelos espíritos De luz E é isso Gente Tem muitas histórias Se a gente ficar aqui A gente vai Relatar várias coisas Vários acontecimentos Espíritos Que Hoje Se deparam Nesses lugares Com a sua história De tristeza Aonde não conseguiram Ficaram presos A um sentimento A uma energia Então eu convido agora Todos os intercessores Desse canal Todos os irmãos Irmãs Que querem ver Esses espíritos Num bom lugar A orar comigo A pedir Mais uma vez Que a espiritualidade Faça seu trabalho lindo E consiga encaminhar Os nossos irmãos Pai Obrigado pelo dia de hoje Ao acordar Recebi um presente Mais um lindo dia de vida De paz E trabalho Pai Preciso tanto da tua luz Para iluminar a minha vida Para proteger o meu corpo E para refletir o seu amor Livra-me Senhor Da armadilha Da inveja Do ódio E da ambição Que a luz do Espírito Santo Possa brilhar sobre mim E minha família Em nome de Jesus Amém Bendito é o desejo Do meu coração Respeitando o processo De cada irmão De cada espírito Espero que eu não esqueça De alguns nomes Porque teve bastante Comunicação Então vamos lá Eu pergunto aí O Alfredo Ele conseguiu passar Para o plano de tratamento espiritual? Sim O Alfredo não conseguiu Ele está aí, né? A nossa irmã Lucinda Conseguiu passar? Foi A Ângela Conseguiu passar? Sim O Carlos Alberto Conseguiu passar? Ele sim, né? E a Sueli Ficou 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 a Sueli Bom, gente Espero que eu não tenha esquecido De nenhum irmão, né? Mas se eu esqueci Vocês me perdoem aí É muitos Na hora da oração A gente faz Uns 40 minutos 50 minutos De oração Aqui nesse lugar Precisava, né? Precisa-se de oração E eu pergunto agora Quantos irmãos Quantos espíritos Vão conseguir deixar Esse local? Quantos irmãos Quantos espíritos Vão conseguir deixar Esse local? Parece que eu entendi Duas vezes 16 É, eu ia falar isso Entendi duas vezes também É isso? Você pode confirmar Para mim Fazendo um favor? Sim Sim, foi Eu agradeço A comunicação Com todos vocês Fico muito feliz Que irmãos Que espíritos Que estavam aqui Conseguiu, né? Se encaminhar Ao grande hospital Ao tratamento espiritual Agradeço Todos vocês Os intercessores Agradeço Aqueles que curtem O nosso trabalho Que respeitam O nosso trabalho Que está com a gente Que de alguma forma Coopera Para que a gente pudesse Andar todos esses quilômetros E chegasse Até aqui Muito obrigado Gente Vocês não sabem A importância Do nosso trabalho Quando eu digo nosso É porque vocês Fazem parte Desse trabalho Vocês de alguma forma Estão desenvolvendo também A espiritualidade Olha que interessante isso Vocês de alguma forma Estão desenvolvendo A espiritualidade Muitos nem sabem Mas estão Então gente Eu falo sempre Que esse canal Não é Uma quantidade imensa Que vai ficar E sim Os que realmente Têm Uma comunicação Uma ligação Os que realmente Têm um envolvimento Com o espiritual Isso quando a gente Criou o canal Quando comecei A trabalhar Foi o que eu mais Pedi aos espíritos Que ficasse somente As pessoas do amor Do bem Os homens E as mulheres De boa vontade No coração Para que a gente pudesse Juntos desenvolver Esse trabalho Um bom sábado Um bom final de semana Que o mestre Jesus Esteja com vocês Abençoando Guardando Protegendo E até segunda-feira Se Deus quiser Falou galera Valeu mesmo Em brigadão Vai lá Curte Compartilha Deixa aquele super like E é isso aí Valeu mesmo Até a próxima investigação Um abraço Fui Tchau 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 Tchau